Mas o que pode ocorrer ali que gera essa insegurança das pessoas? Muitas vezes o que ocorre é de, como eu falei anteriormente, clonagem de cartão. Isso é uma prática bem ocorre com frequência. Então tem que pegar e formar seus dados, um site seguro. Tem muitas vezes aquele cadeadinho que abre embaixo, lojas conhecidas. Porque o que ocorre? Muitas vezes tu faz todo o teu cadastro, configura teu cartão de crédito, recebe o e-mail de confirmação desse site, o valor está abaixo do mercado naquele site e o que acontece se o produto não é entregue para ti. Então isso ocorre. Então, mas assim, vamos tentar explicar um pouquinho como é que funciona isso, como é que essas pessoas que fazem esse tipo de roubo de informações e até de cartão de crédito, como é que ela consegue pegar do meu celular, dos meus dados e fazer as compras ilegais com as minhas informações? Como é que ela faz isso, Alberto? É, muitas vezes ocorre de receber um e-mail com um link estranho, uma nota fiscal que tu nunca comprou, uma imagem que tu desconhece quem te mandou esse e-mail. Muitas vezes clica nessa imagem ou nesse link, ele faz com o quê? Ele muda as configurações do seu celular ou do notebook ou do PC e faz com o quê? Quem é um dos principais que ocorre a mudança? É o servidor DNS. Ele muda o DNS da sua máquina. E com isso, quando o celular ou o notebook vai acessar o site, ele pega e aponta para esse DNS, ele aponta para o site fraudulento. E é aí que começa a gerar dor de cabeça. E é aí que começa a gerar dor de cabeça.